E aí galera, passando pra avisar vocês que essa capa vermelha é um limited grátis agora no Roblox, ela tem muito estoque, isso mesmo, ela tem 83.333 de estoques galera, e ela vai ficar grátis né, até acabar os estoques, ok? Ela estava bugada e agora aparentemente desbugou galera, ela está acontecendo gente, nesse mapa, Denimals Adventure Rewards, os dois links na descrição do vídeo. Pra você saber gente, se já acabou a capa ou não, verifica aqui embaixo, olha, em quantidade vendida, quando chegar aqui a 83.333 aqui embaixo, tá? Em quantidade vendida, é porque esgotou, beleza? Então vamos lá, vai estar entrando gente, aqui no jogo, ok? Vem aqui em claim, certo? Aí pessoal, vai estar falando aqui com o NPC, fala aqui, aperta ele, vai falar com ele, vai na flechinha e GG galera. É o seguinte, ó, vamos estar pegando aqui, essas frutinhas aqui pelo mapa, ó, só vai pegando galera, só vai aqui, ó, vai subindo os levels aqui em cima, tá? Vai ser GG demais pra vocês, ó, basicamente galera, é só correndo aqui, ó, top de level muito rápido, olha isso galera, aqui ó, vocês podem estar batendo essas coisas grandes aqui também, ó. Olha só, já estou level 8 aqui, 9 agora, vamos lá, ó, pegando as frutinhas tudo aqui galera, pra estar completando aqui a missão, ó. Ó, pegamos aqui, ó, estou level 10 já, eu acho gente, que assim, é, falta bem pouco pra gente estar pegando, é bem rápido de estar pegando esse item. Tipo assim, ele tem muito estoque e é muito fácil e é muito rápido galera, tipo, não tem segredo nenhum, tá? O Roblox estava bugado, não estava deixando estar comprando e agora aparentemente desbugou e já liberou pra gente pessoal. Se você estava tentando comprar e não estava conseguindo gente, é, agora pode ser que vocês consigam, tá? Se você não conseguir galera, aguarde mais um pouco aí, tá? E tal, vai entrando e saindo aí do mapa, ok? Então vamos pegando aqui gente, todas as frutinhas, olha só, estou aqui level 14 já. Agora a gente já consegue estar quebrando, gente, as frutas grandes, ó, aqui tá? Olha só, vamos estar pegando aqui, olha pessoal, já estou aqui level 15, tá? Só estou pegando aqui, eu não estou fazendo mais nada, além de pegar essas frutinhas aqui pelo caminho, ó. Pegando aqui e tal. O que vocês vão estar fazendo galera? Vão estar clicando aqui, ó, no ponto de interrogação aqui do lado direito da tela, tá? E vão estar clicando aqui, ó, em Red Cape Runner, tá? Vão estar vendo aqui o progresso de vocês. Se não tiver progresso aqui, a gente sai e volta do servidor, tá bom? Então olha só, level 16 aqui, eu acredito que já level 17 mais ou menos, level 18 já consiga. Sempre pegue essas frutas grandes também, tá? Porque acho que vai dar muito mais XP pra vocês, pessoal. Ó, vão batendo esse tambor aqui também, ó, bate tudo aí galera. Se tiver que bater, ó, cheguei aqui, ó, level 17, vamos estar vendo agora, clica em cima, depois volta aqui, ó, Red Runner de novo. Dá pra ver aqui o progresso, pra mim ainda está aqui no meio, tá? Na outra conta com o level 17 eu já consegui pegar, pessoal. Olha só, ó, vamos estar correndo aqui, né? Vamos estar pegando mais aqui, tentando chegar aqui a um outro level pra ver se a gente já consegue estar pegando, pessoal. Ó, corre, 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 né? Cada vez que vocês pegam essa frutinha vai ficando muito mais rápido. Olha só, peguei aqui, vou estar clicando aqui de novo, clica em cima, clica embaixo, falta pouco, gente. Falta muito pouco. Olha isso aqui, ó, bate na fruta grande, né? Pra aí estar dando aquele mais XP, ó. Level 19 agora pra vocês aqui, galera, tá? Vamos estar aqui pegando todas as frutinhas pelo mapa. Corre, corre, corre. Olha isso, vamos pegar aqui, ó, batendo martilo. Vamos lá, vamos lá, ó, tem um morangão aqui, ó. Level 20, acho que agora deu, galera. Vamos ver aqui, ó, ponto de interrogação. Vai pra cima, Red Cape. Falta muito pouco ainda. Tá um pouquinho aqui, ó, vamos estar pegando mais um pouquinho, então, das frutinhas, né? Pra completar esse level. Vamos estar vendo de novo aqui, vai pra cima, vai pra baixo. Quase, galera. Vamos lá, tá quase batendo aqui, ó. Eu acho que level 21 já vai dar. Vamos estar completando, então, o level 20 aqui. Pra ver se vai estar dando pra gente estar comprando agora. Level 21, galera. Coloca aqui, ó, pronto, ó. Qualquer coisa a gente coloca pra cima aqui, ó, clica no de cima. Depois vem em Red Cape Runner. Vai estar clicando aqui em claim, ok? Olha isso, a prompt vai descer. E pronto, vai estar comprando o item totalmente grátis. Olha só, pronto, GG demais pra vocês, gente. Outro lugar que você pode estar comprando, gente, caso dê alguma coisa, é aqui no lobby mesmo. Ó, vem aqui em UGC, tá? E ela vai estar aqui pra você dar claim também, ok? No caso aqui, eu já peguei, por isso que eu não consigo estar pegando de novo. Se der erro, gente, aguarda aí, porque o Roblox tá com instabilidade, mas aparentemente já voltou, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau.